Eu falei em família agora aqui, dessas questões. A gente podia ir pra próxima canção, né? Vamos lá, vamos lá. Família Larsemente da Manhã. Vamos ouvir agora com imagem? Pô, aqui na cabeça vai dar um cheiro, né Renato? Na angústica do ar, pude ouvir a sinfonia do amor. Família campanha, o céu do sorrir, sendo a luz desse mundo sem... Família não a diz mais teu compromisso, reacendendo a luz de tua missão aqui na terra. Família, liberta-te da angústia, do egoísmo nasceu em ti, a flor da redenção. Família, peço sagrado do espírito em evolução. Família Lar, semente do amanhã. Pais e filhos se respeitam como irmãos, o perdão para eles é oração de quem vive em Cristo. Em família aprendemos a ser cristãos, definindo nossa própria condição de progresso do infinito. Na agústica do ar, na agústica do ar, eu quero progredir. Na agústica do ar, tento me encontrar, amando primeiros que estão juntos de mim. Honrando meu pai e minha mãe, pois o amanhã dos meus filhos também dependem de mim. Família, liberta-te da angústia, do egoísmo nasceu em ti, a flor da redenção. Família, liberta-te da angústia, do amor dos meus filhos também dependem de mim. Família lá, semente do amanhã Do amanhã Do amanhã Agora sim, agora deu certo Agora foi com a imagem, com a clina Tudo, com carinha de Estiloso Tirando uma onda, né? Como diz o jovem É isso aí E essa música foi para uma comércio, não é isso? É, essa música foi Encomenda mesmo Eu tinha um tema, foi composta Para esse tema E é interessante, né? Porque É uma música longa, né? Parece até um tratado Ela é longa, né? Quando você vê a letra Dela, né? É um pouco do Renato Russo, né? O Sardinho Mas que Eu me lembro do Polo, né? Nessa minha Iniciação, assim Na questão da comércio Aí teve essa de 1997, sei lá Que eu levei essa música Agora é Tempo Que é o tema do CD Que eu lancei na época E aí a gente Eu fui para a comércio Efetivamente Fui para o Polo 8 Lá na Gávea E aí conheci Valdívia, Alain Valdívia Renê Felipe, as irmãs Renê, rapaz Quanto tempo E fui assim E de coral, né? É E fiquei assim Maravilhado Porque eles tinham um trabalho Com o violeiro E tinha uma menina Que tocava flauta Outra que tocava Violino E essa música Eu me lembro até Acho que foi em Friburgo Que foi a mostra de música Eu não pude ir Mas eu lhe dei uma fita cassete Que o Flávio já O Flávio já explicou aqui O que é uma fita cassete O que é uma fita cassete E aí Para ser tocada Nesse local E foi uma música Que me trouxe Assim como compositor Uma felicidade grande Foi assim A primeira vez Que eu vi no Polo Aquela roda As pessoas cantando Se envolvendo com a música Deve ser uma emoção danada Você ver alguém Cantando a música sua É E assim E o tema Sardinho Um tema muito sensível Não tem quem não fique mexido Eu me lembro que Os jovens saíam Das atividades Realmente Sensibilizados Assim Porque Toca em Questões De uma família Como a gente Gostaria Às vezes Muito boa Muito unida Mas às vezes Toca numa situação De um campo Mais árido Desemoções A gente sabe que A família É essa primeira escola E naturalmente Ali tem uns ajustes Às vezes Tem nossa dificuldade Porque É um aprendizado Mão dupla Tanto dos pais Dos educadores Como dos filhos E aí Esse Eu escolhi essa música Sardinho Porque Eu acho que Para trazer essa reflexão Para o momento atual Assim A gente vive Essa questão Da revolução digital Internet das coisas Né É Inteligência artificial Hoje As crianças Muito pequenas Já tem Um poder na mão Né Através de um De um celular E tem acesso A coisas que Quando a gente olha Lá para trás A gente não tinha Né A gente não tinha Internet Não tinha Todos esses conceitos E hoje Isso É uma realidade Isso é bom Né Mostra um avanço Mas Como fica A questão Da família Nessa situação É É porque assim Se gerou Essas facilidades Gerou também Muita distração E aí A distração Dos responsáveis É a distração Dos filhos Que a gente Quer que Deixar ele quietinho Né Aí dá o celular É E esse espaço E esse espaço Da convivência Como que fica Essa questão Do aprendizado Que aquilo Que a gente Sabe né Que a família Pode promover De ser um lugar seguro De a gente ouvir A acústica Da Né Acústica do lar De ser algo Que a gente Se sinta acolhido Como que é Essa questão E qual o papel Do pai Ou a gente Tá no shopping E às vezes A gente vê Uma situação Do filho Batendo no pai Dos pais Sem saber lidar Com aquela situação É E aí Eu Tava É Hoje SG da semana Eu vi um post Do Roçando Aquele psicólogo E palestrante Ele Ele Traz uma reflexão Acho que bem interessante Deixa eu ver aqui Se eu acho Ele fala assim Os pais perderam a mão Na educação dos filhos Porque Acho que ele tava conversando Sobre a questão da escola E a entrevistadora Tá falando da escola Dos problemas da escola Aí ele falava assim Não A família Está pior Do que a escola Ele fala nesse sentido Como se a escola Fosse esse reflexo Aí ele coloca aqui Que os pais perderam a mão Da educação dos filhos E aí ele diz Que não tem nada a ver Com a diversidade Isso é uma conquista boa Independente de que seja A gente teve um processo De pandemia Onde muitos responsáveis Vieram a desencarnar E tiveram que ser assumidos Por avós Por tios O que seja E aí ele fala assim Os pais acham que Filhos têm que ser bajulados Ele fala nesse conceito E não educados Ele fala que Os pais acham que tem que encher De coisas Materiais E não de afetos Ele fez uma reflexão Interessante Sobre essa questão Do fracasso Que infelizmente A gente vê Da família No contexto Da educação moral E aí Quer se delegar Para a escola Pessoas Ele fala Sem o equilíbrio Emocional E aí Naturalmente Se não respeita A pai e mãe Como vai respeitar O professor Que tem ali Algo inclusive Para dar Que é o conhecimento Ele faz essa abordagem Aí fala Qual o papel Desses pais Da necessidade De ressignificar Isso E Ele vem falando aqui Os pais Precisam se empoderar No sentido Da palavra No sentido positivo Da disciplina Ele fala Do respeito Da hierarquia Junto com amor E acolhimento Que é a forma De formar Um grande ser humano E a escola Vai poder Como quer dizer Fazer muito pouco Nesse sentido Na realidade Fazer o que é Para se delegar É o que É para se fazer Primeiramente Sem essa questão De estar transferindo Delegando Algo que é Que os pais Ou responsáveis Têm essa missão Então eu achei assim Que a gente poderia Estar refletindo Nessa noite Sobre isso Diante desse complexo Que a gente tem Pegando pela minha experiência E a sua Porque eu posso Estar sendo até Poliânico demais Eu por exemplo Agradeço a Deus Todo dia Porque eu tenho Uma família muito legal Sabe Assim Parte de mãe Principalmente assim Que é a convivência São 19 primos Eu já contei isso Algumas vezes aqui Então a gente cresceu Junto Você não tem Nenhum Assim Um primo Que não se dá Com o outro Um Sabe Um tio Que não se dá Todo mundo Tem um amor Muito grande Eu tenho Vizinhos aqui É Que é muito engraçado Eu estava comentando Que a gente tem Frequentado na casa deles Só que Uma bagunça Eu estava conversando Com a minha esposa Assim O pessoal bebe muito Uma zoeira Da nada Eu estava conversando Isso com a família Isso com a Deva É impressionante Observar A quantidade de amor Que circula ali Entre eles Sabe O carinho Eu admiro muito A sua família Eu falo até que Pavani Não é um sobrenome É uma grife Porque Eu adoro Eu acompanho O trabalho De seus primos Lá Do Vinícius Do Felipe Eu esqueci o nome Do outro Cara Eu acho aquilo Tão bacana De eles tocarem juntos Durante a pandemia Eles fizeram uma live Com o pai deles Deve ser seu tio Pai deles Tocando Beatles Juntos Os quatro Lá Cara adultos Eu me lembro E eu me lembro Deles pequenininhos Com o meu tio tocando E depois eles Agora se tornando Esses músicos Que são Realmente Eu quando estou com eles Só fico observando Só olhando Admirando São muito bons Mas o mais bacana Para mim O que eu mais sinto É o astral Sabe E eu gosto de observar Em detalhe Então eu observava Naquelas lives Que eles faziam O carinho Que eles tinham Com o pessoal Com a tia Não sei o que Ah a tia Está aqui assistindo a gente Um beijo Porque você vê ali O Vinícius principalmente Acho que é o mais novo É o do meio Esse é o do meio É o do meio Então você vê Eu acho isso Você ter esse carinho Pela família Que te cerca Assim E você fazer Parte Você ter Que estar aqui Encarnado Estar em uma família Assim Cara Já é um motivo De gratidão Muito grande Que a gente tem Que ter É verdade Porque eu vejo Muitas famílias Que irmão Não fala com o irmão Prima Não sei o que Que não se importam Um com o outro E a gente ter isso É um negócio fantástico Agora estava falando Só dessa questão Do pai Da autoridade Pai Desculpa Cara Eu adoro Sou apaixonado Por uma comunicação Do espírito Agostino Evangelho segundo o Espiritismo Que é aquela Do ingratidão Dos laços de família Eu uso muito Em palestra É uma comunicação longa Dele ali Mas eu gosto Quando ele fala Na importância dos pais Estudarem os filhos Ele fala isso Saber o perfil De cada um Característico Ler é uma coisa Estudar é outra Né Hernando Ele fala Espreitai neles Os menores Indícios Né De egoísmo E muitas vezes O pai A mãe Tem preguiça De estudar os seus filhos Cansa E você tem que dizer Não cansa Né Hernando É mais fácil Fazer a vontade Né E eu me lembro Que isso Sardinha E às vezes É a própria expectativa Que coloca neles Né Porque por exemplo Nesse caso Que você falou Desses primos Inclusive desse Que está lá Nos Estados Unidos Ganhando a vida Com a música Que ele sempre Amou Assim É uma Pô Quer ser músico Por exemplo Né Você tem expectativa Ah tem que ser advogado Tem que ser médico E aí a gente vai tolindo Por isso que essa É fundamental Isso que você falou De estudar De entender Como que eu posso Contribuir Né E deixar aquele espírito Desabrochar E buscar o caminho Porque aí ele vai ficar feliz Ele vai se sentir melhor Porque ao contrário Fazer algo Né Simplesmente Pode ir anulando E desmotivando E aí a gente não sabe Lá pra frente O que isso vai dar Quando a gente estuda Os filhos A gente vai entendendo A necessidade De cada um Necessidade Principalmente educativa O que eu preciso trabalhar O grande erro Que muitos pais cometem É dizer assim Mas eu eduquei todos Da mesma forma Não Então Aí tá Cada um tem uma necessidade Então o nosso chat Tá bombando A galera aqui Tá no maior Opa Vamos trazer eles aqui Pra roda de conversa Aqui tem vários comentários Legais aqui do pessoal Né Vida Thalita Que passou aí Muito bom Beijo Thalita Tem vários O Silvio logo de cara Comenta uma coisa Que é muito importante O Silvio vai estar com a gente Aqui também Se eu não me engano Em agosto ou julho Né Silvio Soder Também Que tem músicas Muito legais Às vezes é mais difícil Amar aqueles Com quem convivemos De perto Do que os nossos conhecidos Verdade Né Porque Muitas vezes a gente Ouve falar Fulano é muito legal Vai ver ali em casa Né Vai morar com ele Vai conviver Pra você ver o que é bom No entanto Se foram colocados Ao nosso lado É porque temos muito A aprender Na convivência com eles Né Porque a gente tava conversando Sobre essa questão Da doutrina espírita Né Se essa turma Tá ali com a gente Né Eu costumo brincar Renato Que Uma coisa interessante Família Que a gente tem um item De série Dentro de um nível De normalidade Claro Não vou falar dessas famílias Que filho agrede o pai Mas que Que é um instinto De mútua proteção Concorda? A gente já nasce um pouco Com isso Eu costumo dar exemplo Brincando de irmão Se eu tenho um irmão Quase do meu tamanho A gente briga Se bola no chão Né Qualquer coisa A pancada Como Mas se no futebol Alguém der uma chegada No meu irmão Eu vou de voadora Até brinco No meu irmão Só eu posso bater Você não Né Ou as vezes Ele está falando De casal Não fala mal não É Aí eu posso bater nele Tu não E Às vezes você está assim Conversando com a sua esposa Não Poxa Minha mãe Não sei o que Nossa Minha mãe é muito chata Cara Eu vico brincando Quando alguém falar isso Não concorde Pelo amor de Deus Nunca diga É chata mesmo Que você vai tomar Eu posso reclamar Da minha mãe Do meu pai Você não Reclame do seu Né Porque acho que é isso Né Se A gente pode Entre nós ali Ter as nossas Mas a gente tem Um instinto De proteção Desse pessoal Sim Isso é uma coisa Que vem com a gente Que a gente precisa Saber usar Né É verdade Mamã está aqui Eu adoro É Mamã é que maravilhosa A música Renata Família é sempre Bom falar assim Exatamente Né O nosso querido Do Matol Só o boa noite Aqui do Matol Também Muito frio Aí também Matol Matol lá de São José É do Vale do Rio Preto A cidade O nome da cidade É maior do que a cidade Cara É O Silvio também Hoje se convive menos Com a família Do que no passado Muita exatamente Muitas distrações Às vezes a gente está Junto em casa Mas a gente não convive Né Silvio Por exemplo Lá com Meus filhos Moravam com a gente Os cinco A gente tinha algumas coisas Que eram sagradas Por exemplo Hora da refeição De jantar junto De almoçar junto E eram momentos Em que meus filhos Guardam até hoje Muita lembrança Era um momento Que a gente ria muito Sabe Era muita zoação De um com o outro Então volta e meia A gente está junto Um não lembra Daquela dia Que o fulano Falou aquele negócio Do outro Que Eu tenho um filho Que é muito distraído O Bruno Uma vez ele botou O feijão em cima do prato Com o prato virado pra baixo E falou Até hoje eles riam Contando disso Que são coisas que ficam E eles vão passando Com a geração deles Né Renato Hein Sardinha Você falou uma coisa aí De perceber os filhos Nesses momentos aí São momentos simples Que a gente precisa Realmente estar atento Porque senão Passa cada um Fazendo uma coisa E nunca estando juntos De estar percebendo Que ali as vezes Tem uma situação Que a gente vê Que o filho Não está bem Naquele dia Não é verdade Está calado Não está falando Mas se não tem Essas oportunidades Se como Responsável A gente não Opa Essa hora Desliga a televisão Deixa o celular Pra lá E vamos conversar Pode estar ali Passando a oportunidade De a gente perceber As vezes de uma coisa Que está acontecendo Sim As vezes até Vinculados a drogas A outras situações Que a gente Não está podendo acolher Porque A gente está Junto É aquilo que você falou Está junto Mas está separado Está junto Exatamente Cada um pensando No seu Na sua vida A Camila A Camila A Camila Fez um comentário Bem legal Meio que Em cima da música Que ela fala Interessante a figura Da acústica do lar Também achei Camilinha Essa imagem Dessa acústica do lar Entre os nossos Somos capazes De nos enxergar melhor Observando hábitos Características Discursos comuns Em ressonância No ambiente Que é onde nós somos Verdadeiramente nós É isso mesmo Ali é como a gente Acorda Ele está se vendo Não tem nenhuma maquiagem Onde se lava A Marisa comentou Olha que bacana Tive a oportunidade De cantar no festival Com minha mãe E quatro filhas Olha que legal E o que é onde nós somos E o que nós somos